Quarto Festival Cine Educação O filme já vai começar Música O filme já vai começar Conta o povo africano yorubá Que no princípio existia somente o infinito O indefinido O nada e o tudo Ou Olodumare Nome que significa O senhor da criação Saturado de tanta energia Olodumare explodiu Fazendo surgir dessa força única Elementos diferentes de si mesmo Omi Água Aie Terra Inã Fogo Ofurufu Ar Que por sua vez Se subdividiram e se espalharam em várias direções Para explicar e compreender a origem de tudo e o poder da natureza Muitas histórias e mitos foram criados por todas as sociedades do mundo Para o si urubá Para o si urubá Essas diferentes energias Essas forças da natureza São representadas pelos orixás Cada um com suas histórias Seus atributos Forma E personalidade Iemanjá A criação das ondas Ieie ou Moejá A mãe cujos filhos são peixes Rainha de todas as águas do mundo Doces e salgadas Sua origem está no rio que corre para o mar Um dos mitos de urubá conta que no começo do mundo Quando surgiram os oceanos O mar era tão calmo que parecia um espelho Refletindo dia e noite o céu Iemanjá A senhora das águas E os habitantes do mar Viviam harmoniosamente Em meio àquela imensidão líquida O mar é que 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 o Na terra, surgiram os homens, que se desenvolveram e se multiplicaram. Construíram aldeias, vilas, povoados e grandes cidades. Com o passar do tempo, os homens criaram o hábito de jogar no mar o que a eles não servia mais. Eram restos, objetos velhos, gastos, quebrados. Jogavam lixo no mar. Os habitantes das águas sofriam com aquela sujeira. Até as conchas e as algas foram perdendo o brilho. A água ficou suja e feia. Inconformada com o descaso dos homens, Iemanjá decidiu conversar com Olodumari, o rei dos reis. Olodumari ouviu Iemanjá e lhe deu o poder de devolver a praia as sujeiras jogadas no mar. O rei dos reis. Térecos de Satingu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.